Vamos lá para o nosso briefing então, aeronave nem o item mel nem a CR, estamos hoje saindo aqui de Caínas com 2.240 libras de combustível, nossa rota prevista vai ser então aqui saindo de Caínas 10h35, estamos com 2 minutos aqui para a nossa saída, 3 horas 23, 1 hora e 23 minutos o retorno aqui. Nosso total de combustível necessário, 5 horas e 47, estamos com 30 minutos de espera caso necessário lá em Belém. Meteorologia para a nossa etapa, nós temos aí nada significativo na rota, está bem limpo e temos aí um pouquinho de vento de proa também, coisa de 5 nós. A rota que foi autorizada vai ser a saída do Iapoc ou no CR, saída do Iapoc e depois o Upper Alpha 555, 10h35, então a gente está indo com 3.600 kg. Para a gente revisar aqui o manifesto de carga, nós temos hoje 77 kg que são apenas um passageiro, temos um pouco de carga aqui e colocamos um pouco de carga também na zona 6, que são algumas coisas de peças a mais que estão vindo da aeronave. Total disponível aí para o nosso DMT de decolagem, dá para colocar 323 kg a mais de disponível na aeronave aí, é tranquilo para a gente. O índice de 19 então, com 19 aqui, vai dar 32,5 kg de decolagem e o CG de pouso entre 30 e 2, para ficar mais restritivo. Então aqui de Cayenne para Belém, nosso peso operacional e 1.000 kg de carga que é o total. Voltando agora para o nosso datacard, nós temos vento variável aqui com 90 e com visibilidade de linha de estrada, 23 graus e 1.012. O nosso torque de decolagem vai ser o 2397 com climb power de 1.950, decolagem normal com flaps up. Nosso táxi esperado aqui provavelmente vai ser 100 do terminal principal, nós vamos seguir aqui via Charlie mesmo, até a ponta de espera da 0.8 e aí a gente segue a decolagem na Oiapoc, deixa eu ver se eu tenho ela fácil aqui. Seria essa saída, a gente vai na proa da pista com 1.500 pés, está autorizado a interceptar a 0.112 aqui e aí segue para o Oiapoc, 3.4.0 nossa frequência. O Oiapoc e o Nocierra. O nível de voo vai ser provavelmente o 0.9.0, nós vamos pedir autorização aqui de qualquer forma para garantir que está tudo certo. Caso de falha antes da VR a gente aporta com freio beta, após a VR de 60 nós a gente vai aportar somente por conta de engine fire, engine fire, engine fire, wind shear, aircraft e o safe to fly. Seis são os primeiros oficiais do voo aí, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, a gente faz aí as alterações. A A A TEMPERATURE 24 012 set, Papa Sierra Charlie November Tango, ready to copy. 1012, let us know when you are ready to taxi, QNH is 1012, Cessna Charlie November Tango. 1012, Cessna Charlie November Tango, ready to go. 1012, Cessna Charlie November Tango, ready to go. 1012, Cessna Charlie November Tango, taxi to runway 08 via taxiways Alpha, Echo, hold short runway 26. Taxi to runway 08 via taxiways Alpha, Echo, hold short runway 26, Cessna Charlie November Tango. Okay, clear left and clear to the right. Right controls, left, right, center. The possible before takeoff checklist. Left left, left left. Left left, left 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 left. Left left left. Que porcaria. Eles mesmos se matam entre si. Runway 08 Reload the line. Normal, if you condition level high idle, self-transponder. Before takeoff checklist completed, takeoff. Takeoff power set. Speed alive, 60. Rotate. Acceleration altitude. Ok, speed checked. Vamos já para os flaps up. 95 flaps up. Flight level change. 104 knots. Cessna Charlie, November Tango. You have traffic at 1 o'clock miles at 1,000 feet. Padre. Autoparel on. Nav modes. Incline power. After takeoff checklist. Landing lights off. Inertia separator normal. Climb power set. Flops up. Engine instruments. Check it. After takeoff checklist. Down to the line. Cessna Charlie, November Tango. Good morning. Radar contact. Estar on after. Transition altitude. Set standard. Standard set. Passing 036. Trice. Passing EMSA. Fletch level change. 115. Nav mode. Passing EMSA. Ainda bem simples. A radial que a gente intercepta aqui é 019. Radial 120 por 19 milhas. E aí no 090 a gente pode seguir para o IAPOC. Frequência 340. Chacetac também. Aqui é um trecho de pouca comunicação, pouco contato com controle e a gente vai dar uma aceleradinha na simulação aqui para adiantar um pouco a missão. !. Explo a だ UMR. Al Leite Amazônia. Cair 3490. Eis 3402. Laser corner Springs 76127.5 Esse trecho é um trecho legal, mas infelizmente o tempo não está ajudando muito aqui hoje. Os caras conhecem pelo nome, cara? Valdekans J.C.Ribero International Information Echo, 11.0 Zulu Winds R070 at 5 knots. Visibility unrestricted. Sky Condition VFR. Temperature 28, dewpoint 23. Valdekans J.C.Ribero International Information Echo, 11.0 Zulu Winds R070 at 5 knots. Visibility unrestricted. Sky Condition VFR. Temperature 28, dewpoint 23. Current QNH is 1012. Arriving and departing runway 06. Para diferenciar um pouquinho, eu também vou fazer a execução do procedimento VOR da pista 06. Vamos ver se ele ainda está ativo aqui nos procedimentos de pouso em Belém. Elevação de Belém 56, pass. O vento está 5 knots, vou colocar com calma aqui mesmo, não tem pra se preocupar com isso. Está alinhado, inclusive. Belém 56, 10.0 Zulu Winds R070, aproximando com 90. É o 20. Esperado até o destino vai ser 1 hora e 24 minutos, mais os 45. 1.4 mais 0.8, 2 horas. Dá 102 horas mais os 30 minutos de reserva que eu tenho. 2.5 vezes 3.6 vai dar mais ou menos 1200 libras. Apesar de estar totalmente fora aqui. All in time, já tinha calculado, serão 30 minutos em cima de Belém, se necessário. Vamos para os procedimentos. Nós temos esse daqui, que é o VOR da 06. E é desse Zulu. Acho que tem mais um que é... Tem DME. É esse aqui que é o VOR. A gente faz esse daqui. VOR Zulu da 06. A gente está chegando com a Magnética 165. Mais ou menos essa posição aqui, então, vindo por Kohler. O Eruga, né? O Eruga, que é o fixo que a gente está voando agora. Falta 17 milhas para o Eruga. São 28 milhas. A final aqui de Jara. 11, 7, são 3, 4, 5, 6. De Jara até lá, deixa eu ver quanto tem. Jara é 7 DME. Então, 6.6 até a cabeceira. 7 DME, 6.6. Aqui a gente consegue descer por 2 minutos. 700 pés por minuto, dá 1.400. E a gente vai cruzar a 2.000. Então, 700 pés por minuto descida depois de Jara. Aí nós temos 3, mais 3, 6, 9, 12, 15, 18 milhas mais ou menos até aqui. Vai dar 6 minutos de voo nesse arco. A gente consegue perder 6 minutos, 3.000 pés. Então, a gente pode entrar até 5.000. Estamos a 9, precisamos perder 3.000 pés aqui. São 6 minutos também. Após passar a Eruga, então, 18 milhas. A gente pode pensar aqui em 10 DME. Com 28 DME, dá para a gente iniciar a descida. Praticamente na posição Eruga mesmo. Aqui a gente vai fazer uma descida constante até a posição Jara. E a gente faz uma descida constante aqui no arco de 10 DME. 500 pés por minuto para o ingresso em Jara. Prefisto lá em Belém após o pouso. Então, a gente tá taxiando pela pista pela Alfa. Até o ponto de espera aqui dos pátios. E a gente vai usar provavelmente a posição 1 para pouso lá em Belém. Com uma consideração, né? Já tinha comentado. Então, o flap 20, 110, com 90 a nossa VAPP. 56. O vento tá calmo. Praticamente tá alinhado com o proa de 5. 1.200 níveis e 300. Caso de aproximação perdida. A gente vai subir, então, para 2.000 pés. Saindo na radial 0.67. Guarda instruções. Mínimos. Nosso MDA, então, para o pouso direto vai ser de 510 pés. Dá setaque para a gente. Aí você resolve dar uma olhada. Tipo, vai como é que ele tá trabalhando? Tá trabalhando assim, ó. Só com 100% de todos os recursos. Em lixo. Então, com 28dme a gente inicia a descida. Curso da final 0.67. E aí, 28dme. Iniciando a descida. Não tem ainda proa. Listicar speed, 500 pés por minuto. Descendo até 2.000. Arco dme a 2.000 pés. Ele tá restrito a 10 milhas náuticas. Arco dme de 2.000. Não tem nenhuma restrição de altitude durante o trecho do arco. 2.000 mesmo limite. Descent checklist. Approach briefing. Confirmed. Taxi lights on. Minimum vamos descer até 4.000 MSA. E a mínimum de 2.000 pés. Já tá autorizado 2.000. Ajuste é 1.012. Ajustando 1.012. Entrando o arco. Tira o bank. Que é então altimeters e pitot install hit off. Descent checklist completed. A gente vai fazer uma descida bem contínua, né? Pra final. Então Felipe, na verdade os mods aí, cara, não tão sendo necessários pra quem tem o simulador atualizado. Eu não atualizo exatamente por conta disso, porque eu uso os meus aqui, entendeu? Mas essa versão aqui é a primeira versão ainda do simulador. Eu não tô atualizando a minha opinião. Comentei contigo. 10.000. Aí a gente tem a missão. 12.000. Agora a gente acelere a pé. Poxa, tinha mais descida. matching, né? E ali, de entrada, vai ser pra esperança e onde é. E a lead de entrada vai ser 258, JARA 2000, só acelerar um pouco mais a descida, fazer uma redução e o FLAPSTAN, tudo check, FLAPSTAN, agora nós vamos até 7 milhas náuticas, 7DME JARA cruzando a 2000, NAV MODE, quero descer até a MDA 510, achei que tinha ficado melhor, tinha acelerado o simulador acabei entrando um pouquinho para dentro do arco, FLAPSTAN, E a lead checklist, Atenção selectors both on, propeller full forward, FLAPSTAN is set, external lights on, lead checklist completed, 2000, stable, para o INSIGHT APPROACH, INSIGHT APPROACH AUTITUDE, FICIRO 1-3-2-0, centro-amazônico-ciente, no limite de terminal, chame o controle na frequência 1-1-9-1-0. FICIRO 1-1-9-1-0. FICIRO 1-1-0-1-0. FICIRO 1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0. FICIRO 1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0 Continuar Cinco corretos disponíveis para a Serra 9M Delta de Charlie, cujo transpondo é o 6726, controle 1905, decola com curva à direita, atenção em paz, vivendo um circuito de brigadeiro para o sábio na decolagem. Roteiro. Cessna Charlie November Tango, exit runway when able. E aí a gente fica mais próximo já da posição 1. A Papa Paeta, o Diretgolf Centro. Zero. Passe light off. Censes. Parece estranho, né? Mas a gente para do lado de Gate mesmo lá em Belém. 10 segundos. 10 segundos. E essa parte? 4 segundos. 4 segundos. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. 6 segundos. 8 segundos. Então a missão completa. O pouso foi de menos 30 FPS. Então o total... Esse horário aqui ele ia estar um pouquinho menos porque eu estava acelerando um pouquinho o processo do voo aí durante a missão. Mas é isso. Finalizada então a etapa número 9 de Cayenne para Belém. Finalizando aí por completo o traslado até o Brasil desses aeronaves. Agradeço aí o pessoal que acompanhou as lives e também a chegada até o Brasil aqui pelo YouTube que logo logo a gente vai postar todas as missões aqui. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí